Açaí atacadista é sempre mania de vender barato, olha só, loja sempre cheia, sempre com preços excelentes. Pode ir vasculhando a loja porque eu vou te dar preço sim, você aí da pizzaria, você da cantina escolar, você que transforma alimentos, pode vir buscar. Os preços todos que eu vou te dar são preços à vista para ser retirado na loja. Filezinho de peito de frango perdigão, um quilo, pacote por quanto abanir? R$3,58. Nota 10, pode vir buscar a marca que você quiser, todos os frios, os laticínios embutidos, nacionais, importados, você encontra aqui, cantina escolar. Quem é que não procura batatinha frita? Olha aí, batata assadinha pré-frita congelada, pacote de 2,5 kg, por quanto? R$5,95. Show esse preço, hein? Parabéns, Alvani, parabéns. Esse é preço à vista para ser retirado na loja, não se esqueça, hortifruti, todo dia chega hortifruti fresquinho aqui no açaí, você encontra realmente a preços excelentes. Aquele suco de laranja, leva logo o pacotão de laranja, porque sempre vale a pena, não é assim? Você tem os laticínios, tudo para aquele lanche gostoso, restaurante, todos os temperos e condimentos você encontra aqui, inclusive, olha lá, toalha de papel mascote com dois rolos do pacote. Por apenas R$1,54. Claro, R$1,54. Eu estou falando, açaí é mania de vender barato agora. Atenção, senhor pizzaiolo, a sua pizzaria precisa de uma boa embalagem, tem aqui caixa de pizza oitavada branca, irani, número 35, com 25 unidades de pacote. Por quanto, Alvani? Por apenas R$8. Mania de vender barato, eu estou falando, é verdade mesmo, não é? É mania. É mania, gente, ela pode vir aqui, você aí em casa, está procurando qualquer coisa, pode vir buscar em grande quantidade, você que transforma alimentos, vale a pena. Guardanapo de papel dado 20 por 22, você tem aqui o pacote com 50 unidades. Por quanto? A unidade de R$0,26. Avenida das Nações Unidas, 21.883 horário, aqui é de segunda a sábado, das 8h às 20h, domingo, das 8h às 14h. E o telefone pra gente? É 55223200. E não se esqueça, tem outras lojas pra você, consulte açaí é mania? E vender barato. Estão te esperando.